Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre a suplementação de creatina, se existe algum perigo para o rim. Então vem comigo! Então, para falar sobre esse assunto, eu vou responder a pergunta do Roberto, que fez o seguinte questionamento. Doutor, faz dois anos que faço musculação e comecei a tomar alguns suplementos como creatina e na última consulta com o meu cardiologista, ele me alertou para eu tomar cuidado com meus rins. Fiquei com medo e parei. A creatina pode prejudicar a função renal? Então pessoal, antes de começar o vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, compartilha, dá um like, se inscreve no canal que você nos ajuda a trazer mais desses tipos de conteúdo para vocês. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a creatina nós podemos obter através da alimentação ou através da síndice endógena. Para quem não assistiu o vídeo anterior, clica aqui em cima, nesse card, que você vai ter acesso completo ao vídeo. Então a creatina nós podemos obter através da alimentação e uma típica dieta carnívora vai ter em torno de 1 a 2 gramas de creatina e nós temos em torno de 1 grama de síndice de creatina. E como eu falei para vocês anteriormente, a síndice de creatina, ela é feita através do rim, através da arginina e da glicina, sofrendo a ação dessa enzima chamada arginina glicina, a minodinotransferase, onde ela pega um grupo amidino da arginina e transfere para a glicina, transformando em heliornitina e nesse composto chamado guanidino acetato, que vai para o fígado e sofre a ação da guanidino acetato metiltransferase, doando um radical metil através da S-adenosina metionina, transformando então na creatina. E a creatina, ela vai ir para a corrente sanguínea, onde vai ser transportada através da creatina transportem, que vai aumentar os estoques de fosfocreatina, que é estoque para ajudar na recuperação do ATP, na recuperação de energia. E aí talvez venha a primeira confusão de achar que a creatina faz mal para os rins, porque a creatina para ser eliminada, ela tem que ser transformada em creatinina, e aí ela vai ser excretada pela urina. E a creatinina é um metabólito que naturalmente é eliminado pelo rim. E se você não tem um rim bom, um rim ruim, um rim deficiente, você começa a acumular algumas escórias nitrogenadas como a creatinina. Então a gente usa os níveis de creatinina no sangue como um marcador de função renal. Então uma pessoa que não tem um rim bom, que está com uma insuficiência renal crônica, geralmente ela começa a aumentar os níveis de creatinina no sangue. Mas a creatina, ela é metabolizada em creatinina, e um rim normal, um rim bom, deveria eliminar naturalmente isso. O que acontece então quando nós começamos a suplementar com a creatina? A creatinina, obviamente vai aumentar um pouco os níveis de creatinina, porque para ser eliminado ela tem que se transformar em creatinina, porém um rim bom deveria eliminar essa creatinina normalmente. Pode transitoriamente aumentar um pouco esses níveis, porém nunca muito acima do normal. Se isso ocorrer, provavelmente essa pessoa não tem um rim bom, um rim já deficiente, um rim já problemático. Então os níveis de creatinina no sangue são utilizados para mensurar se o rim está bom ou não, é um marcador de função renal. Só que ele é um marcador de função renal que ele não é muito fidedigno, nós sabemos que tem outros marcadores mais fidedignos, como por exemplo a cistatina C, ou até mesmo você fazer um clearance de creatinina, que sofrem menos influências, como por exemplo, uma pessoa que come muita carne, pode ter um níveis aumentados de creatinina, e não tem um rim ruim. Uma pessoa que tem mais massa muscular, também tem um nível de creatinina maior, de uma pessoa que tem pouca massa muscular. E isso gera um fator de confusão, que acabou sendo um dos responsáveis por acreditar que a creatinina piora a função renal. Outro motivo que se criou essa crença errada, que a creatinina pode piorar os rins, foi um caso clínico publicado lá na década de 90, de um paciente que já tinha um problema renal, inclusive uma glomerulopatia, onde inclusive tomava imunossupressor, que era ciclosporina, para ajudar nessa função renal. Ele começou a suplementação com creatina, e obviamente teve um aumento dos níveis de creatinina, o que levou a uma preocupação dos médicos, que pararam com a suplementação de creatina, e isso também ajudou para o mito de que a creatina poderia afetar os rins. Então, a partir desse caso clínico, foram feitos vários estudos já analisando se realmente a creatina poderia afetar o rin, e os estudos mostram que nem esse artigo de revisão, que analisou vários estudos a respeito, e demonstrando que a creatina não. A creatina, ela é segura para os rins, ela não afeta a função renal, principalmente se usado nas doses recomendadas. Obviamente, se você tomar quilos de creatina por dia, pode ser que você tenha algum problema. Então é isso, pessoal. Eu demonstrei para vocês que a suplementação com creatina, ela não afeta a função renal. O que acontece é que a metabolização de creatina é em creatinina, e a creatinina pode ser aumentada transitoriamente, porém, sugiro que você faça um acompanhamento profissional para saber qual a melhor maneira de você suplementar a creatina. Até a próxima e muito obrigado!